Começando mais uma semana em Sang Seawake, nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre o banner da semana Vamos falar também sobre os destaques do Jamião no servidor chinês, que cara, eu estou de cara Porque apareceu Yuzu Hiha, apareceu a China, apareceu o Milo Divino no Jamião Chinês Mas não apareceu a Asmita, é, o negócio não tá bonito pro Asmita, inclusive Hoje à tarde vai ter live aí do Asmita de Vichy, aguardo vocês de duas às quatro A gente fazendo aí as gameplays do Asmita, que eu vou pegar o meu hoje e vai sair o vídeo de Sumos Hoje à noite, beleza? Vai ter a live dele de duas às quatro, vai ficar salvo lá no canal de lives E amanhã eu trago aí o meu veredito pra vocês no vídeo da noite de terça-feira Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nagsang Seawake, então bora lá conferir qual que é o banner da semana E a gente já pula pros lembrex e depois a gente já vai para o Jamião Chinês e sua surpresa, né? E olha quem apareceu rapidamente aqui como o banner da semana Serafina E assim, despensa comentários, né galera? Quem não tem a Serafina é a oportunidade para pegar essa personagem Que pra mim é simplesmente a segunda melhor personagem do jogo E é um personagem que joga barato também, né? A minha, por exemplo, nas vídeos de gameplay, ela é um, três, quatro, três É assim, vinte e três livros que eu gastei, deixa eu ver Vão ser seis, doze... Vinte e quatro livros, vinte e quatro livrinhos, né? Que você gastaria numa build igual a minha de Upskill Então, tá aí, banner confirmado de semana Eu acho que o retorno dela foi muito rápido, né? Ela veio... tem quatro semanas, se não me engano Que ela apareceu aqui, ela ficou no final de janeiro Pra início de fevereiro Eu tinha expectativa que ela ia aparecer lá pra abril E quem não tem... é isso galera É, despensa comentários, eu vou deixar alguns vídeos da Serafina Aí nos cards, pra quem quiser dar uma conferida A minha opinião, minha review, alguns combos, gameplays dela Ok? Agora vamos conferir lá o Jameau chinês Estou logado no servidor chinês, então não esqueça de comprar aqui o pacote de 10 jamanques Que nós temos aí, toda segunda-feira Também não esqueça de ir nas apostas do Jameau, né? Hoje é o dia do Jameau, então vocês têm até as dez da noite para apostar E também pegar aí o novo Upskill que tem na loja de honra, tá? Então fica ligado pra você não esquecer desses detalhes também Torre do Selo e tal, Reset do Mercado lá do aplicativo DGT Enfim, se você não pegou tudo Então vamos conferir agora o Jameau chinês Obviamente poucas replays, só vou mostrar aqui os times que tem aqui Mas pra não prolongar demais o vídeo, só vou mostrar as duas Que eu acho que foram as mais interessantes Então essa daqui a gente vê que sem as mitas, né? Nada de tão diferente ou inovador pelo que a gente vê aqui Mas tem destaque aqui essa, né? É uma comp bem inusitada Trouxe a Yuzuriha e o Miro Divino A Yuzuriha de roca Então a gente já dá pra perceber qual que será o objetivo Ainda não está full 5 E o Miro Divino com Elfo de Sangue Tá full 5 Bem estranho, né? Ele... Né? Elfo de Sangue Então vamos conferir aqui essa gameplay E será que vai ter Miro Divino no Jameau de hoje à noite? Né? Fica aí uma dúvida Talvez eu faça live hoje à noite Depende se eu vou ter Eu tenho um compromisso aí hoje à noite que não está confirmado É, furar esse A gente faz uma live aí hoje à noite Referente ao Jameau Chinês lá no canal de lives também, tá? Então vamos lá Só que a gameplay vai ser até rapidinho também Não dura muita coisa A skin do Ipnus que eu quero muito Tá, eu curto mais a outra dele Mas essa aqui tá bem bonita também Ele já deu uma escondida Em quem? Eu não reparei quem que ele escondeu Estão lá na... Ah, ele escondeu o... Como é que eu falo? O Ipnus Né? Aí o Zuhiha tá de roca pra gerar energia É... Estranhamente o Milo deu contra-ataque Porque ele mirou o Milo Não sei com quem que ele mirou o Milo Já foi eliminado ali, ó Olha só, cara Já eliminou alguém Ele atacou o Milo de novo O Milo tá dando os contra-ataques Então a Sasha Ao atacar com o seu ataque básico O Milo vai acompanhar também Então ele tá com 4 de energia aqui Com o Elfa de Sangue Beleza, curou Aí deu um ataque normal Daí o Zuhiha e beleza Aí já começou a atacar aqui Estacar sangramento Olha o dano Quando ela começou a dar 3x O tanto que aumentou, né, galera Aumentou dano demais ali Vamos lá Deu um ataque básico aqui Com o Sukiô na Sasha E a Sasha aí vai dar o contra-ataque, né A Sasha deu o contra-ataque E o Zuhiha atacou junto O Zuhiha deu o ataque em área Gerou mais uma roca Gerou mais uma roca E o Milo atacou junto com a Sasha Se eu não me engano aqui Ele foi com o Sukiô Pra dar a hit É, dar a kill, né Na Sasha Causou dano em todo mundo Olha só Sukiô rebentando O Shun tá com a imortalidade Então ele tankou Só que aí o O Shura já tava com a anulação De imortalidade Pelo que parece E aí o Milo, né Fih Começou a dar os seus ataques agora E o nosso adversário Ele vai Se render Tem toda a queimadura ali no Milo Ele vai gastar ali Gerou mais uma energia Vai usar a proteção da Yuzuhiha também Vamos ver como aparece a névoa E aí agora É a vez do Milo Atacando já em área Na rodada 2 E aí o inimigo Nem vai esperar Atacar lá Olha o tanto de vida Que já foi Olha só Já faleceu ali Pelo sangramento E aí ele Desistiu Obviamente Não dá pra gente ver O dano que o Milo causou Porque Né A gente não consegue ver No time de cima Mas óbvio Que é só o Milo Que causou dano No time do inimigo Eu Achei Uma comp Arriscada Porque É muito dependente Do Milo Divino A partir do momento Que neutraliza o Milo Divino Você já perde A play Mas é legal ver Essa estratégia Quando o inimigo Não tem controle Dá pra jogar assim Suave Com o Milo Divino E como vocês puderam ver Só dá a build De gelo De gelo Aqui no No Jamiel Então aqui não tem replay Né Aqui também Ah e Serafina Né Aqui nada demais Né Sempre aí tem a build Gelo E tal Né Aqui a China Não apareceu Mas apareceu Uma build Apareceu a Ioros Tá vendo Aparece a Ioros Com Artemis A galera aí Que fica Ah a Ioros é muito ruim Né Ele aparece Aparece cara Ele aparece Asmitas não apareceu Mas a Ioros apareceu Né Apareceu um Shijima Cara Mó aleatório aqui Um Shijima Sem asmitas novamente Eu não sei onde eu parei aqui Aparei nesse Beleza Sem replay Sem replay Né W.O. no caso Né Sem replay É bom que aqui A gente confere Esse replays bem rápido Né Aqui já achamos Então aqui Sem nenhum time Inovador Também Como Vocês puderam perceber Tem esse aqui Né Da Da China Que é esse O time que eu quero Mostrar pra vocês Então Esse aqui Ao contrário Do que a gente vê Da China A Ioros Não tem o A Ioros E tem o Defteros No lugar Então vamos conferir Pra vocês verem Aí né Principalmente aqueles jogadores Que não tem o A Ioros Poder ver qualquer estratégia E tem o Sukiyo Na China A Ioros Também não tem o Sukiyo No lugar do Sukiyo É um Lune Né É totalmente Focado Em Ushura Ganhar a luta Com Três Potencializadores De dano Neros Aiolos E Muni Então vamos lá Então aqui Ele acelera Acelerou O Alone Do inimigo Mais porque Ele já está favorável Na Speed Mas se ele não estivesse Favorável na Speed Ele iria por exemplo Acelerar A China Né Então beleza Foi aqui Aí vai o combinho Normal né Do Sakisapuro Só que aí tem o Sukiyo Né Aí o que o Sukiyo faz O Sukiyo vai focar Aqui no cara Que mais rebenta O Shura Que é o Shun Então o Sukiyo Vai eliminar o Shun E aí depois Vem o Shura Em cima Né Olha o dano É muito dano Mesmo assim Olha o dano Que o Sukiyo Causou nos demais Componentes do time Ele já atacou Já focou Alguém ali E olha que ele está Com o Redutor de Dano Do Aldebaran Divino E também Do Shun Com a cura do Shun E mesmo assim Ele venceu Easy Easy Né Essas builds De Shura É foda Né Shura Com Sakisapuro É foda Então uma copy Diferente Né Caso vocês queiram Testar Eu achei Interessante Quer dizer aqui Pra vocês Já que eu nunca vi Essa copy Em ação Também Aqui não tem Nenhuma outra Copy É do Majibu Né cara Majibu Cabuloso Acho que não tem mais não É tem mais não Pouca Essa aqui Foi a última Pareceu um Ayakus Aqui Perdeu Mas o cara Tentou vencer Porque ele mudou O time E tal Mas infelizmente O outro player Deu rebento Em todas Como novidade Também Vai chegar A skin do Doku Essa semana Foi confirmado A skin do Doku Hoje já chegou Não tenho certeza Deixa eu ver É já chegou Aqui a skin do Doku Como última novidade Do servidor chinês Então cara Eu to achando ele Bem estiloso Eu curti Lembro muito O jogo de luta Bloodhore Que eu jogava demais No Playstation 1 E Playstation 2 E é isso galera Esse aí Então foram as novidades Do servidor chinês Foi as comps Inusitadas Do servidor chinês Comenta aí O que você achou E a gente se vê Então no próximo vídeo Valeu E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON